Vem o Barueri, Marcelinho já fez a primeira finta, driblau o segundo, tá na área, o chute, goleiro Deola faz a defesa. O Marcelinho paraíba numa fração de segundos consegue raciocinar muito rápido, jogador diferenciado, vamos ver de novo. Passou pelo primeiro, colocou na frente e o Deola meio que desajeitado conseguiu mandar para escanteio. Corta-luz ficou na boa para o Márcio Pitty, cruzamento para a área, buscando a segunda trave, a sobra com o Anderson Salles, bateu cruzado, a bola passou perto demais, que perigo. Márcio Pitty fez a invenção lá para o Anderson Salles, dominou com categoria, olha o chute cruzado com força, a bola cheia de efeito. Perigo, quase que faz o primeiro gol Barueri, Premier FC é o melhor time do Brasil, é o seu. Percebe a marcação do Willi, Nino também chega, o Márcio Pitty passou pelos dois, já está dentro da área, tocou para trás, Marcelinho, chute prensado, é só tiro de meta. Nem parece que o Barueri é lanterna e o Vitória é líder. Já é a terceira jogada de... ...do Brasileirão da Série B, Vitória e Barueri, gente. O Willian de Trivela, meteu um três dedos na bola para o Pedro Ken, já passou, bateu na rede pelo lado de fora. Mais uma tentativa do Pedro Ken. O Reveolance, trouxe para a perna esquerda e o chute estava sem ângulo. Gilson, passando por todo mundo, pediu pênalti! Pablo Alves marca pênalti e foi muito convicto, não hesitou na marcação. E vai todo mundo para cima dele, os jogadores do Barueri se revoltam. Foi o André Luiz que fez o pênalti. Derrubou ali o Gilson dentro da área. E o pênalti está marcado, vamos ver o lance de novo. Para tirar qualquer dúvida, chegada do André Luiz no Gilson. Trombada, o choque dentro da área. Teve contato. André Luiz chegou. Sempre na característica de jogar. Fernando Leal Catimba. Vai lá para tirar a concentração do Pedro Ken. É um jogador que tem muita frieza. Estilo oriental, olhinhos puxados. Que não sente a pressão, vamos ver. Vai o Pedro Ken para a bola! Fernando! Se o Pedro Ken tem frieza na hora da cobrança, o Fernando também se esticotando para fazer a defesa. Foi no lugar certo, mandou para escanteio. Pegou o pênalti, o goleiro do Barueri. É dourado. Você tem que ter um olho assim, preparado para identificar. William, puxa o contra-ataque. Vai passar o Michel para fazer o primeiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Michel é do Vitória! Tocou na saída do goleiro. Foi frio, foi calculista. Esperou a hora certa. Recebeu um passe açucarado na saída do Fernando Leal. No contrapé. Do jeito que manda a cartilha. Passe do William. Deixou o Michel à vontade para fazer. 1 a 0! Vitória abre o placar aqui no Barradão. Jogadaça do William que serviu de garçom para o Michel balançar as redes da Inocena. É, a boa surpresa. Como a gente cobrava a maior participação dos volantes do Vitória para surpreender, para tentar desmontar o sistema de marcação do Barueri. E o William vai fazendo fila. Para fazer um golaço! Fernando Leal pega! A sobra está valendo o Pedro Ken. Tem gol na Série B. Eu confirmo daqui a pouquinho o Pedro Ken. Trimblou, cruzou. Olha o golaço! Que jogada plástica! Foi o Helton ou foi o William? Eu tenho dúvida em saber quem foi que finalizou porque os dois estavam na jogada simultaneamente. Contra o lance do Pedro Ken. Vamos ver quem acertou essa bola. Foi o William. Bicicleta estava com o pneu furado. Tocou no Helton. Se girar é perigo. Pé esquerdo, chute para o Fernando pegar. Mais um bom lance do ataque do Vitória. Mais uma vez a tentativa do William. E valeu pela insistência do Pedro Ken. Conseguiu fazer o desarme. Cruzamento do Pedro Ken. Na medida. O toque de cabeça, Fernando! Desce o Barueri. Lançamento para o Tadeu. Aqui na ponta direita. O chute, Deola pega. Ou foi direto pela linha de fundo. Teve um desvio do Deola. Por isso a reclamação do Tadeu. É, mas o Deola... Acho que a bola já tinha saído, será? Exatamente, exatamente. A impressão foi essa que a gente teve daqui. No limite, né?